Uhul 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 Dois almas e de ponte Uhul Teu amor é uma escola Onde eu aprendo tudo Cada dia mortes forças Pra deixar o meu sorriso Em dia Não precisa enxerrar Senão assim vais me matar Eu já te amo 100% Se aumentar posso explodir É a benção que o Senhor Me deu Eu não posso chorrar De dor Apenas posso chorrar de amor Sonho todos os dias Eu e tu no altar E prometo a cada instante Dar-te um beijo na boca Vamos lá viver o nosso amor E o que vem Juntos vamos enfrentar Vamos nos amar Todos os dias O nosso passado O vento Levou A cada sorriso Na tua cara É tudo o que eu quero Ninguém me parra Falar que te amo todos os dias Sem a mentira nem a magia Vamos dar a volta ao mundo Onde tu Onde tu Só podes me levar Só podes me levar É a benção É a benção que o Senhor Me deu Eu não posso chorrar De dor Apenas posso chorrar De amor Sonho todos os dias Sonho todos os dias Eu e tu no altar E prometo a cada instante Dar-te um beijo na boca Vamos lá viver o nosso amor E o que vem Juntos vamos enfrentar Vamos nos amar Vamos nos amar Todos os dias O nosso passado O vento levou Vamos lá viver o nosso amor Vamos nos amar Vamos nos amar Todos os dias O nosso passado O vento levou Vamos lá viver o nosso amor Vamos lá viver o nosso amor E o que vem, juntos vamos enfrentar Vamos nos amar, todos os dias O nosso passado, o vento levou